Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sanga. As três joias, os três tesouros. Estamos abrindo aqui agora o Momento Zen, aqui em São Paulo, com alegria de ter você nos ouvindo e tenho a presença hoje do monge Corro, que mora em Zürich, que está passando brevemente por São Paulo, esteve no Rio Grande do Sul, está indo para Salvador para fazer um retiro e nós vamos poder conversar um pouquinho hoje sobre o que é essa prática do Zen, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, as direções que estão indo e como que nós podemos melhorar a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de nos comunicar e de cuidar do meio ambiente, pensar em sustentabilidade, pensar em Ecovila. Então, a porção de assuntos bem interessantes que o Corro tem trabalhado e vivenciado nos últimos anos e que pode poderá nos fazer bem a todos. Então, boa noite, Corro, seja bem-vindo. Boa noite, sensei. É um prazer estar aqui. De onde você está indo e para onde você vai? No momento, estou vindo de Botucatu, de um treinamento chamado Gaia Education, Educação Gaia, e vou então para Salvador para um retiro, com a sua autorização, Edu Lama Santem, e finalmente, Maceió, uma palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae. Muito bem. O que é Educação Gaia? O Educação Gaia é um programa que surgiu para levar para as pessoas princípios que tornaram comunidades sustentáveis possíveis no mundo. Existem quatro dimensões de estudo, social, ecológico, econômico e visão de mundo. Pessoas de qualquer profissão podem, então, aprender esses princípios e aplicar na sua vida cotidiana. Você pode me dizer alguns desses princípios? Sim, certamente. Por exemplo, as pessoas muitas vezes imaginam que sustentabilidade é abrir mão de muitas coisas e, na verdade, é moderar, é aprender a se comunicar de uma forma não violenta, é aprender a superar as discriminações, porque todos só temos uma casa planetária e uma família humana, né? E isso no cotidiano, muitas vezes, é difícil de ver. Quando a gente aprende técnicas, fica muito mais fácil para fazer, na sua escala, na sua casa, empresa, família, as transformações possíveis. Que bonito! É bem interessante, aqui no Brasil tem tido, nesses dias, muitas reflexões a respeito de tolerância, de respeito, tanto na questão das artes, como também das religiões, que algumas das tradições espirituais, às vezes, são mal compreendidas por determinadas pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado para aprender a respeitar as diferenças. Então, isso também entra como sustentabilidade, não é? Sem dúvida. Na dimensão visão de mundo, existe um seminário específico, que é o, no Brasil, focalizo, que chama Espiritualidade Socialmente Engajada. Nós vemos que a espiritualidade é um componente essencial para o bem-estar humano. e cada pessoa vai escolher o seu caminho. Não existe um melhor ou pior, mas naquele momento, daquela pessoa, aquele é o caminho que se adequa. Interessante. Hoje de manhã, tive uma aula de yoga. Minha professora, Valquíria Leitão, muito querida, é uma grande mestra, e ela gostava muito de um pensador que dava aulas, há um tempo atrás, aqui em São Paulo, chamava Rodão. Rodem. E o Rodem, ela diz que dizia o seguinte, que mística é liberdade. Não misticismo, mas mística é liberdade. Que quando você entra em contato com aquilo que nós vamos chamar o seu eu verdadeiro, você entra no estado de ética, e ética significa liberdade. Então, ela fez essa relação entre mística e ética, que achei muito importante. A ética não é alguma coisa que você tem de fora para dentro, mas porque você acessa um nível de compreensão e de consciência, você se torna um ser ético e não consegue ser de forma diferente. Não é uma coisa que é forçada em, mas que através da mística, que é exatamente a procura da verdade, do caminho, é que nós entramos. Então, eu encontro muita afinidade, enquanto eu estou tendo as minhas aulas de yoga, e que ela solta alguns pensamentos tão bonitos como esse, de perceber que não é só a tradição budista, esse programa se chama Momento Zen, aqui na Rádio Mundial, e é um programa que, às vezes, as pessoas pensam que a gente está falando só do Zen Budismo. Estamos falando do Zen Budismo, sim, mas a gente tem que perceber essa abrangência maior, que você, sendo um monge Zen, por exemplo, trabalha lá em Zurique também muito com interreligioso, não é? Sim, nós tivemos a alegria de também ir lá, ter um grupo que tem uma particularidade que eu refiro como muito interessante, que uma moça é professora de biologia na universidade, ela representa a sociedade ateísta suíça. E ela disse no início, eu não posso fazer orações, eu não concordo com isso. Está bem, ela faz uma declaração de gratidão à vida. E está muito bem, porque no fundo é uma ética diferente da minha, mas que também é válida. E vocês se encontram numa casa que é protestante? É, uma pastora, no caso, que nos cedia o encontro, é da Igreja Reformada, que seria a Igreja Protestante da Suíça. Não é interessante? Então, eu acho isso muito bonito da gente saber que as pessoas de várias tradições diferentes, e mesmo aquelas que não seguem nenhuma tradição específica, que são ateus, fazem parte de um encontro que é, como o Dalai Lama chama, ética para o novo milênio, não é? Como é que nós nos tornamos seres éticos? E é através da mística. Achei muito interessante isso. E isso significa liberdade. E de novo, uma frase que me falaram recentemente, que diz que é de Santo Agostinho, que eu gosto muito. Que diz assim, que liberdade é ter fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Não é só fazer o que eu quero, quando eu quero do jeito que eu quero. Eu tenho a liberdade até de escolher, por exemplo, como alguém de você que pode estar me ouvindo agora, de todas as manhãs tem que acordar às seis da manhã para estar no trabalho às oito, e alguma coisa que você gostaria de estar dormindo e não fazer, mas você tem a liberdade de escolher fazer até aquilo que você não gostaria de fazer. Eu acho que isso é muito rico. Diga, Nilo. Falando nisso, a Tati manda um gachô, mas também pergunta, defina melhor o que é ser ético. O que você diria? Eu diria que, acima de tudo, e eu não posso dar o que eu não tenho, eu falo o que eu aprendo nesse caminho que eu pratico, é, acima de tudo, lembrar que nós somos uma grande comunidade. E cada ato meu deveria considerar isso, considerando o benefício que cada decisão, cada atitude minha toma. Esse refletir contínuo, para mim, é a ética aplicada no cotidiano. Então, tudo que nós podemos fazer, falar e pensar, não é de um eu separado, que o Freud vai chamar do ego, mas é da percepção, do que alguns chamam do eu maior, do eu verdadeiro, de que estamos em redir com tudo que existe. Tudo que existe mesmo é plantas, insetos, animais, outros seres humanos, comunidades, a pessoa que mora com você, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que você encontra no corredor, na rua, no elevador. Tudo faz parte, não há nada fora. E como que você, incluindo todos os seres, atua, fala e pensa de maneira a cuidar com sabedoria e compaixão. Isso seriam as palavras zen budistas, para falar o que seria a ética. Eu não penso só em mim, eu faço o bem, mas quando eu faço o bem para todos os seres, eu percebo que eu estou incluída, minha família e as pessoas que eu gosto. Quando eu faço o contrário disto, que eu quero o bem só para mim, eu entro naquilo que alguns vão chamar do corrupto, o coração que não está purificado, que está roto, que está partido, que não vê o todo e só vê um pedaço. Então, para nós, pelo menos para mim, eu acho que concordo com o Corozan, a ética aplicada à sua vida. E ela tem que ser alguma coisa que vier, manifesta, porque houve uma experiência mística, houve essa experiência de percepção, que no yoga vai chamar de samadhi, que nós podemos chamar de iluminação, do despertar, de que estamos todos em rede, interligados. A frase de Buda, no momento da sua iluminação, que eu gosto muito, eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Nilo, o que mais? A Suede, eu não sei nem se a senhora pode responder, mas a Suede está nos Estados Unidos, e queria saber como que ela consegue comprar o livro, o sofrimento é opcional. Puxa, eu não sei como é que a gente envia o livro daqui para os Estados Unidos, mas eu devo ir para Miami no começo do ano, tem um grupo de pessoas que quer me levar para fazer uma palestra em Miami, fazer um encontro com um grupo de pessoas, fazer uma meditação, é uma coisa muito informal, e quem sabe que as nossas editoras possam providenciar que os livros estejam disponíveis nos Estados Unidos também. Eu não sei se Amazonas faz isso, realmente eu não saberia informar para você. As editoras, uma delas é a Editora Planeta, e a outra chama Bela Editora, e é a Companhia Editora Nacional. Você teria que entrar em contato com as editoras para saber como pode acessar os livros também? A Giza é uma pergunta que foi feita já na semana passada, a gente ficou devendo, ela está em Magé, no Rio de Janeiro, ela pergunta como é o estado de nirvana, e como alcançá-lo. Ao mesmo tempo, o Rafael escreve, Sou espírita desde os meus 15 anos, hoje tenho 30 e aprecio muito o Zen Budismo e toda a sua filosofia. Como posso conciliar a mediunidade desenvolvida no Espiritismo com a meditação do Zen, já que a meditar cito presenças espirituais. Como o Budismo lida com essa questão do intercâmbio entre os planos da existência? Que coisa interessante. Acha que a Mani Buda tinha um discípulo que chamava Maldigaliana, Mokuren Sonja também ele era chamado, e ele tinha poderes paranormais, ele tinha mediunidade, e ele fazia parte da sanga. Acha que a Mani Buda não nos incentivava a desenvolver a mediunidade, mas aqueles que tinham, tinham, e apenas isso existe, faz parte da vida. E uma vez, este monge, a mãe dele havia falecido, e ele percebeu que a mãe dele estava sofrendo muito. em meditação, ele sentou-se em meditação, e teve esse contato com o espírito da mãe, que sofria muito, tinha fome, tinha sede, e tudo o que ele oferecia se transformava em coisas repugnantes, e ela não podia acolher as ofertas. E ele foi falar com Buda, e Buda disse para ele, vamos fazer o seguinte, depois de um período de três meses de treinamento intensivo, nós vamos fazer um grande banquete, uma prece com um grande banquete. vamos colocar todas as iguarias que conseguirmos numa mesa, e eu vou fazer uma prece chamando todos os espíritos, os espíritos que estão nos reinos celestiais, os briguentos, os do reino animal, os dos reinos humanos, os reinos dos infernos, os reinos dos insatisfeitos, e eu vou convidá-los todos à nossa mesa. E eu vou fazer alguns mudras, alguns gestos mágicos, para que todos eles tenham suas gargantas abertas, e possam comer, e ficar completamente satisfeitos. Então o Budismo trabalha com esses vários planos dessa maneira, como fazer com que as pessoas, sejam os espíritos em que planos quer que estejam, encontrem a plenitude. Você gostaria de comentar alguma coisa, Corrosa? Não, apenas que eu, sempre que eu ouço essa história, eu procuro ver os espíritos famintos que existem em mim, né? Muito bom. Os vários níveis que estão em nós, esses inúmeros espíritos que vivem na nossa mente, não só que estão fora de mim, em outros níveis, mas quantos níveis acessamos, né? E isso responde à pergunta do Eduardo, o despertar causa inevitavelmente um certo caminho pelo sofrimento? Um caminho, como o meu livro diz, o sofrimento é opcional. Dor, tristeza, dificuldades existem, faz parte da nossa existência, como há dias de sol e dias nublados. E nós não podemos dizer que um é melhor que o outro, eles apenas convivemos com as diferenças dos nossos emocionais. E não é nem karma bom, nem karma mal. É apenas aquilo, o karma, eu vou dizer, como é que eu lido com a dificuldade que chega até mim. Eu posso ter nascido com uma deficiência, com uma necessidade especial, isso não é meu karma, não. O karma é o que eu faço a partir disso. Como é que eu respondo a essa necessidade? Por aí. Então vamos para questões práticas do dia a dia? Vamos. O Tete está em Salvador e ele está bem ansioso, porque ele quer saber como viver melhor, convivendo com um chefe que tem atitudes nada louváveis. Bom, se você está em Salvador, eu tenho boas notícias para você. Em dezembro eu vou estar em Salvador, mas antes disso, sexta-feira, o monge Corro está indo fazer um retiro em Salvador. Fale, Corro, você pode até encontrar com ele lá. Diga. É mesmo. Perfeitamente. Foi um convite do Lama Santa, e eu conversei com a Kone Sensei, foi autorizado. Então nós vamos fazer um retiro com a prática zen, mas trazendo elementos da vida cotidiana para que pessoas que nunca fizeram a prática também possam descobrir caminhos e pacificar um pouco isso. Como que ele pode se inscrever para esse retiro? É o SEB Salvador, que está centralizando esse site. Ok, SEB. Centro de Estudos Budista Bodhisattva. C-E-B-B Salvador. Você procura isso no site, na internet você encontra. Lama Santa. Lama quer dizer, um professor do Dharma, um sensei, e ele é líder de um grupo que se chama SEB, que é um grupo Centro de Estudos Budistas do Budismo Tibetano. É um professor do Budismo Tibetano muito querido, que tem a sua sede em Viamão, pertinho da nossa sede, que também fica em Viamão, lá no Rio Grande do Sul. Outra bem prática. A Vanessa quer saber, como manter o equilíbrio diante da crise financeira? Puxa vida, né? Crise financeira não é fácil. Como é que você... Você está em crise financeira, uma crise pessoal sua. Lembre-se sempre disso, que a crise é muito importante. Estive num evento e que o fundador da Fundação Cabral, lá em Minas Gerais, ele falava que tem três coisas, três munzas que ele considera importantes. Uma delas é a crise. Nascer é crise, crescer é crise, infância, adolescência, crise financeira, crise de relacionamentos. Nós sempre passamos por crises e elas são muito criativas. Elas nos tiram da área de conforto, elas nos fazem descobrir novas maneiras de ser e estar no mundo. E ele diz, então a segunda musa que eu tenho, ele diz assim, são as crianças. Como manter este olhar infantil de descoberta, de maravilhamento, de deslumbramento com a existência? E o terceiro, ele vai fazer empatia. Você sentir empatia, desenvolver a capacidade de empatia, que é natural da nossa espécie, mas desenvolver e cuidar não só de você, de quem está à sua volta. Fica aí uma sugestão. E Corro, você tem alguma coisa a dizer? Eu teria, porque a minha vida é pautada muito por esse contentamento que surge de precisar de menos coisas. Então, muitas vezes, não é que a gente esteja em crise, porque falte, mas é porque requisita muito. Talvez um bom caminho seria isso, buscar diminuir a sua demanda e eu não vejo como não falar disso assim, é buscar comunidade, é buscar pessoas que nos apoiem em uma abundância não financeira. Não depender do dinheiro para ser feliz, mas muito mais as relações. Eu acho que é um bom caminho. Isso é muito importante. Vocês que não conhecem o monge Corro, ele optou há muitos anos por uma vida simples, ele não tem propriedade nenhuma, ele até uma vez quis ir para os Estados Unidos, ele não conseguiu o visto, porque ele não tem salário, nem tem propriedade, não tem imposto de renda, e essa é sua proposta de vida. É uma escolha pessoal, consciente, que é não preciso de tantas coisas materiais, de tantos documentos, para ser uma pessoa livre, feliz e viver no mundo bem, como amigos, com apoio de vários grupos, que ele fala, a vida em comunidade, e se prestar atenção, nós todos vivemos em comunidade, e nós podemos partilhar o que nós temos. Muito bom. A Suede retornou, porque agora ela não quer saber, não é só como comprar o livro, ela quer saber como se livrar de uma culpa. Não carregue, deixa a configa ali de lado. Primeiro, se a gente fez alguma coisa que não foi benéfica, a gente tem um poema, que chama o Poema do Arrependimento, que a gente faz na Lua Cheia e na Lua Nova. Eu vou fazer agora, você, Suede, faça aí comigo, olha, é assim, coloca as mãozinhas palma com palma, e é o seguinte, todo o karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido a minha ganância, devido a minha raiva, devido a minha ignorância, nascido do meu corpo, da minha boca, e da minha mente, agora, de tudo, eu me arrependo. Percebe? Se você fizer o arrependimento, eu tomo responsabilidade por aquilo que eu fiz e que causou algum desagravo. E se causou algum desagravo, eu posso me desculpar com a pessoa, mas mais do que isso, é um compromisso de você perceber que você errou e que você vai se modificar. é um compromisso de se transformar, de não permitir que isso aconteça novamente. Corro, como é que você lida com isso lá na Europa, em Zurich, com os grupos que você pratica, principalmente com esse encontro que tem todos os anos, em novembro, em Auschwitz? Eu aprendi muito quando eu fui em 2011, foi a primeira vez que uma jovem alemã descendente direta de um oficial nazista estava e ela chorava muito, né? E os professores, então, falaram que ela lembrasse sempre de respirar, porque quando nós respiramos, nós podemos nascer de novo. Quando nós respiramos, nós podemos nascer de novo. Sim. Bom, continue. Sim. E então foi muito bom ela ser acolhida, porque as pessoas diziam, você não fez nada, você pode hoje, nesse momento, começar uma vida nova. E nós ficamos muito amigos, por um tempo nos correspondemos, porque ela disse que ela, claro, ela nunca havia sido abraçada por um estranho. E nós brasileiros temos isso, né? Quando eu vi ela chorando, eu abracei ela. Isso, às vezes, é muito importante nós fazermos o movimento de acolher a pessoa e dar um espaço para ela ser de novo, né? Viu? Então, não carregue a culpa, respire a culpa, deixe ela sair e veja o que você pode fazer a respeito para minimizar aquilo que possa ter causado um desagravo. E eu acho muito importante a gente pensar que a gente pode serzir texturas que foram rompidas. esse trabalho de restauração de relacionamentos, restauração das nossas próprias falhas. Então, não apenas eu sinto culpa, culpa, mas o que eu faço para que modifique isto? Muito bem, Nilo. Temos mais alguém? Ah, sim, sim. A questão prática, o Alê tem um filho de 16 anos que ele gostaria de levar para conhecer a religião aqui em São Paulo e ele pergunta onde? Nós ficamos, o nosso templo fica aqui no Pacaembu, olhando de frente para o estádio do Pacaembu, você pode chegar até lá, você veja no site, o site é zendobrasil.org.br ou monjacoem, coem é c-o-e-n.com.br Você vai encontrar nosso endereço, nossos horários de prática, geralmente sábados, 18 horas, domingos às 11 da manhã, seriam os portais de entrada e sejam muito bem-vindos. Muito bem, é isso mesmo. E a Érica diz que está há anos tentando uma mudança. Ah, não, perca só um pouquinho, que tem uma questão prática aqui de Santa Catarina. O Rafael quer saber se também existe algum templo perto de, ou nos arredores, de Balneário Camboriú em Santa Catarina. Balneário Camboriú não tenho certeza. Em Florianópolis eu sei que tem, é um monge chamado Gensho, ele é da mesma ordem que eu sou, agora eu não saberia, de ser em Balneário Camboriú, talvez você tenha que se informar com alguém, tem um praticante que é um artista plástico que mora por aí, ele chama Fernando Zenschô, mas eu também não saberia nem dar mais contatos com você. Mas espero que você encontre, se não encontrar, quem sabe você se torna um multiplicador e você pode abrir um espaço em Balneário. Vai ser muito bonito porque é um lugar maravilhoso. Eu estive há pouco tempo, fiz uma palestra no shopping de Balneário e fui muito bem acolhida por mais de 400 pessoas. Agradeço muito a toda a turma do Balneário Camboriú. Ok. Estamos chegando. Vou pedir perdão aos que não pudemos ainda responder. Essas perguntas estão armazenadas para que voltemos ao assunto futuramente. Ok? Então agradeço muito ao monge Corroa e espero que tenha uma muito profícua viagem, que as coisas todas sejam muito benéficas, não só para você, mas principalmente para as pessoas que chegarem perto de você. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigado. 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 Obrigado.